Nessa semana, Toto Wolff irá participar de seu GP em casa na Áustria mais uma vez, e agora com a esperança de que seu carro possa ser um pouco mais competitivo do que estava sendo nas primeiras corridas do ano. E além das chances de um bom resultado, o chefe de equipe da Mercedes afirmou que tem mais motivos para estar ansioso para o GP da Áustria, já que tem um carinho especial pelo Red Bull Ring e o circuito dessa semana. Em uma entrevista, o austríaco diz Tenho boas lembranças do circuito, tanto com a equipe como também de meus primeiros anos correndo lá e ensinando como instrutor. A Áustria sempre é um fim de semana especial, e será interessante ver o impacto que a corrida sprint tem no fim de semana em um circuito mais tradicional. Olhando para a corrida do ano passado, o resultado não foi tão ruim assim. Mesmo com um carro bem abaixo do esperado, com Hamilton terminando em terceiro e Russell em quarto lugar. E no comunicado oficial da Mercedes, Toto disse que espera algo ainda melhor para esse ano em seu GP em casa. Mas e aí, confia que é possível vermos as Mercedes novamente no pódio? Me conte a sua opinião aqui nos comentários. Adiós! Adiós!